Olá pessoal, tudo bem? Que tal criarmos um jogo de adivinhação? Neste projeto você vai aprender os principais conceitos da Unity. Então é um projeto voltado para quem está iniciando no mundo do desenvolvimento de jogos, onde ele vai aprender animação, vai aprender como trabalhar com áudio, vai aprender como alterar informações da tela, trabalhar com a HUD. E é um projeto muito legal, pessoal. Só para vocês darem uma olhada, vou clicar aqui no Play e vocês vão ver como funciona o nosso jogo. Nosso jogo tem como objetivo adivinhar o futuro de alguém. Então quando o jogo começa, o usuário vai poder clicar no botão Diga meu futuro. E o jogo irá falar o futuro do mesmo. Compreenderam? Então é muito legal, principalmente para quem está iniciando no desenvolvimento de jogos aqui na Unity. Então aguardo vocês em nossos encontros. Um grande abraço, pessoal!